Música Meu nome é Paulo, eu moro em Rondônia há praticamente 40 anos. Eu sou representante da Mato Sul há praticamente 40 anos no estado. Fui abrangendo Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas. Música Eu pedia semente de hortaliça. O Jorge saiu de Vilhena para o Porto Velho procurando quem era que tinha deixado aquela semente que era do concorrente de nós. Aí ele me achou em Ariquemes. Me convidou, eu preciso de uma pessoa que falou, não vou ser que está novo, está no lugar de graça, de progresso. Disse aí, ele fez um convite já para trabalhar com a Mato Sul. Eu pedi para ele me mandar uma carreta de semente e fui botando na loja, deixando o preço, deixando o material de trabalho. E ele falou, é isso que ele estava precisando fazer. Quando eu comecei a trabalhar com a Mato Sul, a Mato Sul já tinha o nome, foi formado lá no estado. Só faltava fixar mesmo. E isso aí eu consegui fazer juntamente com a Mato Sul. Daquela época para cá, eu era o maior representante de semente nos estados, na região norte da Nova. E hoje nós temos mais de 70 representantes. Amazonas, Acre, pedaço do Mato Grosso aqui. Fiquei fazer de vida para a gente seguir. Foi uma coisa boa de encontrar o Jorge e o Jorge me encontrar. Deu certinho lá, o entrosamento. Quando eu comecei com a Mato Sul, não se pensava em asfalto. Era tudo barro, feio de enfrentar, sabe? Caminhão, caminhão era toco. Senão eu não conseguia passar pelos atoleiros. Não tinha asfalto. Comprei um jipe Toyota. Aqueles que Toyota eram antigos, né? E aí foi o início. Me lembro do dia que eu ia chegando em casa, no sábado, à noite. Era quase 11 horas da noite, eu deitado debaixo do carro, tirando um barro. Era trabalhoso, trabalhoso, mas rentoso. Rendeu bastante coisas boas. Depois foi mudando, né? Mais qualidade, mais modernidade. A gente tinha que fazer alguma coisa. Criar alguma coisa. E a gente, quando tem necessidade, a gente chega lá. Esse prédio aqui não existia, existia um barracão de madeira aqui. Desmanchamos, fomos desmanchando gradativamente e fazendo isso que você está vendo hoje. Eu fiz o barracão para ajudar na venda, na entrega, principalmente na entrega. Tinha que mandar um pedido para Cuiabá, Cuiabá fabricar, pegar um caminhão e botar. Chegar aqui e distribuiria de pouquinho em pouquinho também. Isso aqui ajudou bastante, gente. A gente tem que ganhar em solução. A ideia de fazer o repósito era uma coisa necessária. Sem o barracão, não tinha jeito de fazer um trabalho bem feito. Porque você tem que distribuir um pouco aqui, um pouco ali. Então, o que que eu fazia? Eu chegava nas lojas e deixava aí quanto consegui na ação da mercadoria. Fazia uma distribuição mais rápida, mais uniforme. Graças a Deus, eu tenho criatividade boa para esse tipo de coisa. O prédio daqui acabou virando um modelo da Matsuda no Brasil. Vem conhecer aqui. Entra, por favor. Essa é a minha sala. A inauguração do escritório aqui foi 7 de agosto de 2008. Eu acho que não precisa nem falar só disso aí. Paulo de Souza é como irmão que dedica a você. Exemplo de homem de sucesso que mantém para a filosofia da metade. Esse é o livro com dedicatório de Jorge que ele fez para mim antes de nos deixar. Considerava o Jorge bem, bem como irmão. Com orgulho, com orgulho bastante de ter essa dedicatória para mim. Isso aqui é o escritório aqui, ó. Eu e o Areuto, eu e o Teixeira. Aqui nessa foto eu e o Jorge, 30 anos de parceria. Ninguém faz as coisas sozinho. Tem que ter ajuda de outras pessoas e tem que ter entrosamento dessa equipe. O Jorge abriu um espaço para mim fazer isso. Eu furei o esquema de trabalho deles e aceitaram de bom grado. Essa parceria que eu criei com a Matsuda fez bem para a Matsuda, fez bem para mim, fez bem para o cliente, para o consumidor. Se tivesse no Brasil todinho o padrão que a Matsuda tem, nós éramos um país bem melhor. Nós aqui em Rondônia, nós trabalhamos muito, muito, muito para chegar no padrão que chegamos. É uma trajetória que dá orgulho de a gente ter participado e de estar participando ainda. Não sei até onde vai. Porque se termina, uma hora termina. Faria tudo de novo. A Matsuda está completando 75 anos de trabalho e de comércio. Eu já fechei 40 anos de trabalho com a Matsuda. Não tenho o que falar, senão que não seja parabéns pelo trabalho que a Matsuda vem desenvolvendo junto com a gente. Aqui em Jipaná somos todos no Matsuda. Todos. Tchau. 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 Tchau.